Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, registrou um novo recorde nesta terça-feira, encerrando o pregão aos 133.532 pontos, pela primeira vez na história. Após o feriado, a B3 terminou o dia em valorização de 0,59%, com os investidores repercutindo a divulgação do último boletim Focus do ano. O documento trouxe uma nova redução nas expectativas para a inflação, com projeções de queda para o dólar. Com o resultado, Ibovespa acumula ganhos de 4,87% no mês e de 21,69% no ano. Ao longo da semana, outros indicadores vão ser divulgados e podem mexer com os ânimos do mercado, principalmente o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, e o Caged, que traz números da criação formal de vagas. Destaque também para dados dos pedidos de seguro-desemprego e vendas de moradias nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui como está a cotação do dólar. Dólar comercial, R$ 4,83, com elevação de 0,18%. E o Ibovespa, com alta de 0,28%, aos 133.903 pontos. Na opinião do nosso comentarista, a nossa preocupação maior nesse momento deve ser o câmbio. O dólar tende a ter uma desvalorização diante do real e isso pode ser muito ruim para as nossas exportações. Com o real mais forte, o poder de compra aumenta para produtos importados e diminui na paridade de troca com o setor exportador. Então vamos chamar o Daúde para comentar esse assunto? Quando a nossa moeda, né, Daúde, ela está valorizada, ela acaba atraindo mais importações. A gente estava falando disso hoje pela manhã. Para o agro, pensando também em diversas questões, inclusive na dos lácteos, esse cenário pode ser que fique ainda pior, né? A conclusão que a gente chega é que nem tudo que é positivo para o país é positivo para o agro, não é verdade? E qual que é a estratégia para minimizar essa situação? Queria que você explicasse mais aqui para a gente, inclusive as questões aí da taxa real de juros, que a gente estava falando anteriormente. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa é uma análise que tem que estar na cabeça, ou, perdão, na mesa dos produtores rurais para que ele possa enfrentar 2024 diante de um cenário que tem dados muito positivos para o Brasil, né? E esses dados positivos farão com que nós tenhamos aí uma apreciação da nossa moeda. É positivo? Sim. Eu gosto sempre de lembrar, né, nas conversas com os meus amigos, com as pessoas com quem eu converso, e no passado o Lula fez isso, né? Ele deixou uma valorização grande do câmbio, lançou um volume de crédito muito grande, e isso acabou levando a população a um sentimento, né, uma sensação, perdão, de um poder maior, de comprar geladeira, de comprar televisão, de comprar fogão. Isso tudo, não tenha dúvida, é positivo. E acabou estourando, evidentemente, na mão da Dilma, que nós tivemos uma das piores recessões do Brasil nos últimos tempos, consequência desta política. E tudo indica que nós vamos caminhar para isso. O Brasil, ele mostrou para o mercado internacional algum compromisso em relação à trajetória da dívida, né? Infelizmente, o presidente Lula, ao invés de cortar a despesa, não fez isso. Ele está aumentando a arrecadação com o aval do Congresso, que, evidentemente, também está sendo beneficiado, né? Com fundo eleitoral aí de 5 bilhões, com 56 bilhões de emendas. Então, ali, há uma reciprocidade em relação a essa política econômica que sai do couro do brasileiro. Mas tudo bem, vamos lá. O Brasil precisa de uma reforma fiscal, ninguém é contra, o Brasil precisa avançar. O que nós não precisamos é de uma economia que vai colocar sobre as asas do governo a dependência de 70 a 80 milhões de brasileiros do governo. Evidentemente que, quando você faz isso, você tem um plus eleitoral que você acaba se perpetuando no poder através deste mecanismo. Ah, mas a situação está boa para a indústria? Não está. Está boa para o comércio? Não está. Nós vimos hoje, foi o pior Natal nos últimos três anos. Nós temos também a situação do emprego, sim, está melhorando. Está melhorando em relação aos empregos informais, não só aqueles empregos que pagam a carteira de trabalho, pagam os encargos, não. Então, o Brasil está indo por esse caminho. No entanto, nós vamos, Priscila e meu amigo produtor, ter aí uma valorização do câmbio, uma valorização do real. Essa valorização vai de encontro a outras variáveis que não são positivas para o produtor rural. As taxas de juros do Brasil vão cair? Vão. Como a Priscila muito bem colocou, vai cair, mas a taxa de juros real vai ficar praticamente na mesma, porque a inflação cai. A inflação cai, a taxa de juros é a diferença. Selic com a inflação. Então, você teria uma taxa de juros real, mas no mesmo patamar. Taxa de juros lá fora, tudo bem, vai cair, está melhorando o mercado, mas vai continuar alta e traz atrativo para aqueles investidores que investiam em commodities, porque a taxa de juros estava zero. Então, nós vamos ter também uma pressão no preço das commodities e aqui, possivelmente, também uma pressão nos nossos custos. O produtor rural hoje conta com uma variável que pode ser que continue, eu acredito que não. É a questão do clima, nós estamos vendo aí o Mato Grosso, vai ter aí um prejuízo enorme. Então, tudo isso, meu amigo produtor, precisa estar na sua mesa de planejamento, para que você possa entender, e você, melhor do que ninguém, entende isso, e não é qualquer pessoa que vai te assessorar, que vai dizer que ela faça isso. Não, não. Você sabe o que você faz diante das suas condições. Você é capitalizado, você não está, eu vou comprar agora, vou vender. Então, tem que ter toda uma estratégia, Priscilas, porque nós estamos caminhando para aquela doença, que eu vou repetir aqui de novo, que chama doença holandesa, em que você tem uma valorização do preço da sua moeda em decorrência de que você está exportando commodities, como a professora Priscila bem colocou, você exporta commodities, mas só que as condições para que nós tenhamos aí uma melhora na distribuição de renda não vai acontecer. Então, portanto, o câmbio, Priscila, e o clima, que a gente, eu acho que pelas previsões do nosso meteorologista Arthur, tudo vai correr bem, que a gente vai ter aí o esfriamento pacífico e tal, mas aí vamos ver se nós vamos ter o lábio ou a volta do El Nino. Então, portanto, Priscila, muito boa a sua colocação, a sua colocação e a colocação da Beatriz. Está certo, de olho no câmbio, de olho no clima aqui, de olho no mercado e companhia. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos.